Oi meus amores, como é que vocês estão? Todo mundo bem aí? Porque eu estava morrendo de saudade de conversar com vocês Morrei do mesmo de saudade de vir gravar pra vocês Mas eu fiz, tô fazendo um vídeo e vai sair em breve de tudo que aconteceu Inclusive do fato de eu estar aqui morena, né? De cabelo preto Então me conta aí já o que vocês acharam dessa nova cor de cabelo De algumas coisinhas que eu vou mudar, mas nesse vídeo eu conto tudo pra vocês Mas hoje eu tô aqui pra gravar um tutorial pra vocês de duas peças de roupa Que é dessas roupas ou garimpada de brichó ou looks antigos, roupas que você tem aí que tá abandonada do seu armário O tutorial de hoje tá facinho, facinho, espero muito que vocês gostem Então bora lá ver o que eu fiz A saia garimpada de brichó e ela estava muito folgada E pra apertar ela eu vou começar passando uma costura reta, tirando todo esse detalhe aí da frente Se a sua saia não tiver folgada, não precisa, pode pular essa parte Em seguida eu vou fazer a fenda da minha saia Logo depois de passar uma costura reta eu vou fazer a fenda E é só riscar e cortar mesmo E aí eu já vou tirando o excesso da costura que eu passei pra apertar a minha saia E logo em seguida eu vou tá fazendo os pontinhos nessa fenda que eu fiz na minha saia aí embaixo E é bem simples, você vai medindo dois dedinhos de um lado e de outro pra ficar certinho E logo em seguida eu vou tá fazendo os buraquinhos Os buraquinhos feitos, a mesma coisa daquela que a gente fez Eu fiz uma blusa com um decote na frente e ela já tem no canal É só você fazer os buraquinhos e ir passando o seu cordão Faz mais ou menos como se fosse de cadastro mesmo Que já vai dar uma diferença na nossa saia E a nossa saia vai ficar desse jeito aí E eu vou só ajustar tudo aí e fazer um lacinho embaixo E já vai mudar completamente a nossa saia E ela vai ficar desse jeito aí E pra o nosso top eu vou fazer isso Eu vou pegar um que eu tenho ombro a ombro E vou recortar no formato tomara que caia Eu vou tá riscando e depois passando a tesoura E eu vou fazer... Vou cortar desse jeito aí e retirar toda a parte que eu risquei Lembrando que eu deixei um dedinho acima e um dedinho pra o lado Que é pra onde você vai passar a costura e fazer o acabamento Eu vou colocar desse jeito aí Passar uma costura reta e em seguida virar uma vez e passar a costura E com o resto do nosso top que sobrou Eu vou tá retirando as tirinhas e eu vou tá fazendo oito tirinhas E eu medi apenas um dedinho assim Eu não risquei, mas se você quiser você pode riscar pra sair tudo certinho E eu fui colocando uma tirinha em cima da outra E fazendo pra que ela saísse toda de uma largura só E é só isso mesmo Logo em seguida vocês vão entender pra que servem essas tirinhas E aí eu já costurei o meu top Já passei, fiz o acabamento em cima E já aproveitei e fiz o zigue-zague Nessas tirinhas todas que a gente cortou E lembrando você pode colar também E aí agora em seguida eu já medi o tamanho lá Da onde eu quero que comece a minha alcinha E eu vou tá pregando com linha e agulha Do outro lado eu também vou medir Tirando pela medida que eu já tinha feito E vou apregar do mesmo jeito que eu apregui É só ir fazendo os pontinhos E depois arrematar fazendo três nozinhos E não tem erro E logo em seguida eu vou fazer Usar a mesma medida para pregar a parte de trás E eu vou tá pregando essas alcinhas aí Que sobrou dos lados Desse jeito aí A pregar de um lado e do outro Três alcinhas de cada lado E vai ficar desse jeito aí Eu amei o resultado como ficou E é só isso mesmo Nosso top tá pronto E aí meus amores Me conta o que vocês acharam Do look que eu fiz Lembrando que a saia Eu garimpei de brechó Então se a sua saia não tiver Apogada em você Você não precisa apertar Eu só apertei Porque a saia não servia em mim Aproveitei já pra tirar Todo aquele detalhe Que eu achei muito feio na frente E a fenda tá super fácil E a gente já tem um tutorial Aqui no canal Onde a gente fez uma blusa Com decóteles ramp E ele ficou muito legal Então você pode fazer isso Em várias peças E tá super em alta E o nosso top Você pode fazer A parte de uma blusa masculina A parte de uma blusa normal Se a sua blusa for de tecido Você pode colocar o zíper nas costas E arrasar Tá muito fácil E você pode também costurar a mão E colar aquelas partes Que você vê que dá pra colar Você pode também estar colando Aproveita pra deixar o meu like Se tu não é inscrito Tá esperando o que? Se inscreve logo no canal Ativa o sininho Pra você ser avisado Sempre que eu postar um vídeo novo aqui E nós teremos dois vídeos na semana Que serão terça e quinta-feira E um vídeo solto Quando der Que será no sábado Mas eu vou avisar Nas minhas redes sociais E aproveita pra me seguir lá também Que é tudo Arroba Suza Musa Eu vou deixar linkado Aqui abaixo Um beijo E nos vemos Nos próximos vídeos Tchau Tchau